E teve reunião de cúpula do Mercosul nesta quarta-feira. Por videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro disse que países do bloco tiveram liberdade para enfrentar a pandemia neste ano. Temos orgulho em constatar que o bloco tem contribuído também para facilitar os esforços nacionais de combate à pandemia. Permitimos que cada país adotasse as medidas comerciais necessárias para ampliar o apoio acesso a insumos médicos. Além disso, autorizamos a transferência de recursos do Fundo de Desenvolvimento do Mercosul para fins de aquisição de equipamentos de saúde e de elaboração de aperfeiçoamento de testes.